A primeira é a seguinte, o Santos, através do Janeli, ex-jogador do Santos, e do seu departamento de esportes políticos, que está sendo reativado nessa gestão, conseguiu uma vaga para disputar a NDB, no ano que vem, a Liga Nacional de Basquete. E para isso a gente precisa, como candidato a essa vaga, apresentar uma estrutura. Então eu vim pedir para o prefeito que nos cedesse a Arena Santos para a realização dos jogos. O prefeito concordou, gostou da ideia, inclusive informar que já está sendo reformada a Arena Santos. Então existe a grande probabilidade que a gente consiga sim essa vaga, porque a gente precisa apresentar para a NDB um monte de exigência, e essa exigência que seria, em tese, a mais difícil, porque o Santos não tem mais ginásio, porque o ex-presidente transformou em estacionamento de ônibus, hoje a gente conseguiu, com a ajuda do prefeito de Santos, o Paulo Alexandre, a disponibilidade de fazer os jogos nossos de basquete na Arena Santos. Então eu tenho muito a agradecer nessa conquista, prefeito. muito importante, Orlando, primeiro, bem-vindo a todos aqui, o nosso presidente. quando temos o comitê de gestão aqui, Alvinegros, estamos em casa aqui, e essa solicitação que se apresentou importante, Santos é uma cidade que tem a tradição esportiva, o esporte está no DNA da cidade, e ter a oportunidade de participar de uma competição nacional, de relevância, é fundamental, levando o nome do clube e também o nome da cidade, mostrando os equipamentos esportivos que nós temos. Então vamos avançar nessa parceria, disponibilizar a estrutura da Arena para sediar esses jogos aí, projetar o Santos e também a cidade de Santos.